Para encher completamente o recipiente na forma de um prisma reto, de base quadrada, com 8 centímetros de aresta, que estava completamente vazio, conforme mostra a figura, foram necessárias 12 xícaras cheias de água. Cada uma delas contendo 80 centímetros cúbicos. Então, para encher isso tudo, eu usei 12 de 80. A altura desse recipiente... Opa! Está falando de 80 centímetros cúbicos, então está falando de volume. Está aí, 50% da questão já foi, falando de volume. Então, ele quer altura. A altura é isso aqui, que eu vou chamar de X. A hora que eu multiplicar 8 por 8 por X, vai ter que ser igual a 12 vezes 80. Renato, por que 12 vezes 80? Porque vai ser 12 vezes 80 xícaras, 80 centímetros cúbicos, que é o volume de uma. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a brincadeira? 8 vezes 8, vezes X, igual a 12 vezes 80. Tudo bem? Ok? E aí, vamos partir para a resolução. Ó, 80 dividido por 8 dá 10, né? Lá fica 1 e aqui dá 10. Então, eu fico com 8X igual 12 vezes 10, que dá 120. Daí, o valor de X é 120, divididos por 8. 120 divididos por 8 dá 15. Então, qual é o valor de X? 15 centímetros. Está aí, ó. Coisa linda. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco V da vitória. O valor de X é 120, dividido por 8 dá 15, dividido por 9, 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 dividido